Marco Fábio Vibulano Não temos registro do ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu no ano de 477 a.C. Marco Fábio Vibulano, em latim, Marcos Fabius Vibulanus, foi um político da gente Fábia nos primeiros anos da República Romana eleito cônsul por duas vezes, em 483 e 480 a.C., com Lúcio Valério Putito e Cneumano Cincinato respectivamente, foi pai de Quinto Fábio Vibulano.